Rapaziada do lado de cá, rapaziada do lado de lá, rapaziada daqui, dali, bem geral mano, da melhor forma. E aí Máximo, consegue aumentar um pouco o meu marido aqui ó, o meu, por favor, sol 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 sol, tá na hora, tá ficando bom, tá ficando bom, na vibe família, na melhor vibe que cês podem mandar, hein. Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, vem, 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 foca no socorro e deixa a Zé Pedro falar, o que acontece aqui? Nada nesse mundo tem poder de te parar, o que acontece aqui? Eu trato toda a batalha como se fosse um regional, um nacional, um em busca do estadual. Eu trato toda a batalha como se fosse igual, porque tenho peso na terra sem o elevar, sem elevar o peso mental. Eu sei fazer uma parada que é anormal, você pode vir parecendo um leão rugindo, batendo nos peitos felinos, mas tá no meu quintal. De qualquer jeito, você vai sair com a fata camuflada, você vai sair com a sujuba rapada. Eu não falo sobre jujuba, eu falo sobre juba, quero ser livre igual Cuba, mas eu vou Cuba, te boto dentro do cubo. Naquela sala que cheirava muito mal, era o seu conteúdo. Você vai me fazer de cubo, te faço de gasolina, eu sou esse cubo e hoje vai ser sem vaselina. Se não entender que eu vou te matar, respeita, você é o T-Pack, eu sou N-W-A. Eu vim pra te bater, mostrar o que é rap, que eu sei que você é o menino do rap. Só que eu te tiro, cubo, você mandou mal, você não tem seu samba, eu sou o menino em quintal. Aê, você não tá entendendo, você mandou mal e tudo é regional. Pra mim, toda batalha, cubo, você sempre passa mal. Porque eu sou um soldado do meu e isso é uma guerra mundial. É isso que eu sinto no meu peito. Papo reto, você sabe que eu sou sujeito. E aqui eu sigo o caminho. Se você for meu soldado do lado, você não vai morrer sozinho. É isso, eu agradeço, rapaziada, que tá dando atenção aí, certo, mano? Mas vamos dizer a canção da melhor forma, minha família. Quem começou aqui foi o Depré. Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Depré. Deputado, muito barulho pra quem gostou das irmãs do KG. O clipe tá dando KG 1x0, certo? Mas nada está perdido, porque tudo que vai... Já vem geral, já vem geral, família. Daqui a pouco todo mundo vai pra casa da melhor forma. Vem geral como eu podo. MCs que já rimou também. MCs que não rimou. Vem geral como eu podo, da melhor forma, mano. Vamos fazer acontecer. Olha lá. Olha. Wow! 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 É tipo assim. É, 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 é. Nada tem salsa, tem gripe, tem slay. Vai, a cigara no pé. Vai, a cigara no pé. Vem, 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 vai, o que é que tem chato? Tem gripe, tem slay. Mata esse cara no pé. Mata esse cara no pé. Vem sumir, descindo. Wow! Oh! Vai, cara! É, cara! É, cara! Ful, 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 ful. Yeah! Eu te mato, mano. Cê me sente invernete. Eu tô nessa guerra. Sou AK-47. AKG, pra você. Entendeu? Cê pode pá. Cê tá percebendo o diferente de você. Cê no primeiro round, não vou travar. Lima, agora você sabe que você é prego na oia. E você tá no meu quintal, cuzão. Dessa mesmo, cê falou bobeira. Sabe por que cê tá errado, cuzão? Sempre cê fala bobeira. Porque eu venci a depressão. Nem tô falando de pincheira. Tuca essa que é a vida, mano. Que eu te bato. Cê fala que você fora. Só que eu percebi, cuzão. Que você fica ali. Cê não cola na roda. Eu te amacho. Cê entendeu, cuzão? Que repasse bonito. O seu ful é quadrado. Meu evolução. Eu sou M de pedra. Eu faço círculo. 3, 2, 1. Lima. O meu ful é quadrado. Realmente, por todas as inspirações que eu tenho na vida. Eu não preciso de retrovisão. Eu não preciso de um dedo à linha. Até porque, tá explicando. Pra mim, você é um moleque. Foi dentro de um bom quadrado que eu escutei essa bota. E eu aprendi que era rap. Não preciso de um play, mas se eu mando você morre, eu sei que é fato. É por isso que eu te mato. Esse é o rato. Ele falou que eu sou de um caque. Realmente, não perdo esperança. Tipo aqui, Chacuri, FM e Chacuri. Achemos a cura da insegurança. Eu fiquei segura sem sentir o meu mal não saber rebaixar. E é por isso que terás as vezes que terminar comigo fica quadrado. De lado. Cê maldade, cê tá na trincheira. Seu fuzil é direto de fábrica. Meu, tem tantos dias sem bandoleira. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? MC Zinho, pô parte, terceiro round. Quem começa aqui tem meia? KG, começa, tô preto em mim. E cadê a música de vocês que pediu o terceiro round? Já vem geral. Já vem geral. E aí, vai puxar, vai puxar, vai puxar, vai puxar, vai puxar daquele jeito, uma pra cima de todo mundo, esse é o que acontece agora Eu tenho 10 anos, sabotagem, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se 6 anos, hip hop, mandei a sobra empurrar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O, 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 o senhor correia, peraí, puxou, 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 puxou Você falou que você é AK, você tá de banda leira, é idiota, senhor me respeita, que que eu ri do flow? É o Kajin, eu toca, toca, toca que te sufoca, papo reto, percebi que você é UG sem Glock, é um loka Eu sou um loka não, mano, por isso que eu sou inteligente, eu queria ser AK-47, mas eu sou 33 Eu sou inteligente e é por isso que pra você fica esquisito É que hoje eu tô com um bico de fábrica pra acabar com a fábrica dos bicos A fábrica dos bicos é engraçado, sabe por que ele toma no sapatinho Se você tá com a fábrica de bico humano, não vem me mandar beijinho Você não entendeu, cuzão, que eu faço rap derradeiro Você vai ficar roxo no seu caderno no inferno e você não é um brigadeiro Vou explicar a iniciativa, é por isso que eu tô na batida Você quer um beijo e a boate quis, não é todo beijo que anda salvando vida Estão acusados, isso é fato, é por isso que eu só tô com todos os dedos Beijo no ombro, recalcado, ou recalcado, engraçado, sabe por que tu tá que eu bato em você Eu percebi que você é linda, cuzão, cê nasceu mesmo, tá porque a Beyoncé Pra copiar a Beyoncé, essa aqui é a fita, sabe por que cuzão você almeja Pra mim você é um comédia, como que você faz rima de piada com uma tragédia Eu não faço rima de piada, eu não fiz uma piada, eu falei uma exclamação Eu falei que nem todo beijo salve uma vida, é por isso que pra mim você é treino cuzão Eu não fiz piada com quem perdeu a vida, é por isso que agora essa é a parada Eu também queria ser da moda quis, mas é a minha língua que tá tocando as guitarras Tá tocando as guitarras, é engraçado, sabe por que tuta? Puta que pariu, porque a quis pra mim é a banda de rock Eu tomei o seu rádio, cê nem fio, aí, cê nem entendeu rima de irracionais Que eu te bato, que é a que você mandou mal Cê meio feita, cuzão, porque você sabe rimando, te mais ajuda, tu mano Sabe que eu que sou lenda do rock, é por isso que cê sabe, cê perde Você tá aparecendo contra mim, jogando barracudando, é que esperte Cê não aguenta essa fita, ô idiota, espero que cê não esqueça Eu que sou a estrela do rock, vou quebrar minha lespa na cabeça Tá ligado, você agradece, família, da melhor forma Mas vamos de votação, certo? Quem começou aqui foi o KG Muito barulho, pra quem gostou das rimas do KG É rapaziada, se não gostou é aquela palminha, tá ligado, né mano? Computado Muito barulho, pra quem gostou das rimas do Dupre Eu comprei a próxima fase, mas é rapaz mesmo